Música 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 Então vamos ver esse negócio aqui então Música 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 Esse ai parece que morreu já faz duas semanas É Ele morreu Ontem senhor É? É Ah então, deve ter esquecido de tomar banho então Antes de morrer Dá uma pena né Morrer sem um pingo de dignidade Tá Eu acho Talvez Ele tenha morrido Com um soco inglês na barriga Que tal É parece cabível Sem vaceração Na barriga dele É, esse daí não é nada Esse daí já devia ter antes Será? Aham Ou quem sabe ele tomou veneno É É esse veneno que fez esse negócio É O cheiro tá foda cara Hum Vocês são burros? Como vocês são burros? Tá vendo? Olha ali, olha ali na barriga Olha ali, olha ali o corte que tem na barriga Olha ali o corte enorme que tem na barriga O Ien O Ien, não é que é mesmo? Tem um corte na barriga dele Ah Com certeza ele morreu com a pistola Tomou um tiro de pistola Ah Caso resolvido Caso resolvido Caso resolvido Vou colocar aqui no relatório aqui ó Bom trabalho Porra, excelente Inútil Além de somos inútil Inútil Aconteceu um crime terrível, Al Terrível, terrível Um crime É, um crime da estrela É um crime que já sabemos o... É, então Aconteceu um crime na cidade e nós Somos as pessoas encarregadas por resolver esse crime Somos os detetives É, então Detetive da estrela é um jogo clássico Só que não é detetive de tabuleiro Detetive de? Cartas Cartas Né? Mas, por incrível que pareça A estrutura é quase a mesma Né? Se você jogou aí o jogo de tabuleiro Vai ter bem poucas diferenças, né? Com relação ao de cartas Então, Al, por que você compra aí esse jogo? Eu compraria porque ele é mais... Entre aspas ele seria simples, mas ele chega a ser simples... Até demais? Até demais Você acha? É Ah, não sei Mas assim... A única coisa que eu sei é que se você gostou do jogo de tabuleiro Tem aí uma versão mais portátil, né? É, versão com desconto É Como é que a gente monta o jogo? A gente monta o jogo de uma maneira bem simples, né? Nós vamos começar separando, né? Vocês vão reparar aí que vocês vão pegar o... As cartas da caixa E vai ter aí... É... O jogo é até... É pra ou três ou quatro pessoas, né? Não dá pra jogar de dois E a gente tem aí... Quatro conjuntos de cores diferentes, né? A gente tem um suspeito, uma arma e um local, né? E a gente vai distribuir... Por exemplo, o azul, né? Vamos supor lá que... Ah, Valão, você pegou o azul A gente vai distribuir cada cor... Uma cor pra cada jogador E essas cartas... Elas servem apenas pra controle, né? É pra você... Se você jogou lá o jogo de tabuleiro Você vai ganhar... Você ia ganhar um bloquinho de notas, né? Precisa montar lá... Ah, não foi na prefeitura Ou... Não foi o veneno Essas cartas vão... Vão ter esse... Esse... Esse piso, né? Eles vão ser o teu bloco de notas E vão ficar pra cabeça, né? E daí nós temos as... As coloridas, né? E a carta crime E como é que a gente faz? Antes de começar o jogo A gente vai pegar lá... As coloridas são amarelo atrás, né? Cada uma... Cada outra tem uma... Cor diferente atrás, né? Que é da... Respectiva do jogador, né? E a carta do crime é o amarelo, né? Então a gente vai pegar e a gente vai... Pegar lá um suspeito Embaralha bem lá E... Coloca embaixo da carta crime Uma arma... Embaralha bem lá... Coloca embaixo da carta crime... E um local... Embaralha bem lá... E coloca embaixo da carta crime... Então... Isso... Aqui é um crime, né? Um local... Uma pessoa... E uma arma... Sim... E a gente tem que tentar descobrir, né? O que que aconteceu, né? A gente pega todo o resto... Embaralha tudo junto... Sim... E a gente vai distribuir entre os jogadores... Então vamos supor lá... Tem eu... Você... E mais uma pessoa... A gente vai pegar lá... Né? As cartas que a gente recebeu... A gente já sabe... Que o... Que não é o que aconteceu... Sim... Por exemplo... Eu peguei lá aqui... Dona Violeta... O soco inglês... Tesouro... Veneno... E... A dançarina... Né? Então... Eu vou pegar lá... Vamos supor lá que tem o amarelo, né? Eu vou pegar lá... Os meus... Suspeitos... Né? E eu já vou tirar... Não é... A médica... E não é a dançarina... E não é a dançarina... E daí eu pego lá... Não é com a tesoura... E não é com o soco inglês... Tudo que sobrou aqui... Pode ser... Né? É tudo... É tudo... Está nas nossas possibilidades... Né? E daí começa o jogo... Como é que é o jogo? Cada um... Vocês decidem lá... Quem vai primeiro... Né? Daí cada pessoa... Vai dar um palpite... Né? Como é que é o palpite? O palpite é o seguinte... Ah... Você vai falar lá... Um suspeito... Uma arma... E um local... Né? Eu acho que foi... O Tony Gourmet... Com o Veneno... No cemitério... E daí quem tiver a minha esquerda... Se tiver... Uma dessas cartas... Né? Ele tem que mostrar... Sim... Ele pode escolher... Ele vai mostrar só uma carta... Né? Ele pode escolher a carta que ele vai mostrar... Mas ele tem que mostrar uma carta... Não é obrigatório... Então... Você tem uma? Qual aqui? Tony Gourmet... Tony Gourmet... Veneno... Cemitério... Não tem nenhuma? Nenhuma... Então... Vamos ver aqui se é outra pessoa... O Gaspar... É... O Gaspar... O Busnardi... O Busnardi... O Busnardi... Vai ver se o Busnardi tem... Aqui ó... Ele tem o Tony Gourmet... Né? Se ele tivesse mais... Se ele tivesse mais... Mais cartas... Né? Daí ele ia escolher qual que ele ia mostrar... Então ele vai... Secretamente... Ele vai lá e vai mostrar a carta só pra mim... Sim... E não vai... Eu não posso... Também não posso falar nada... Porque senão atrapalha... Aham... O que que... O que que você pode fazer no seu turno, né? Você pode dar palpite sobre cartas que você tem... Sim... E essa é a única coisa que você pode fazer... O que você não pode fazer é você ter uma carta e não mostrar... Né? Você é obrigado a mostrar essa carta... E é isso... Ah... A gente vai... Ou... Vamos supor lá... O Gaspar lá me mostrou, né? O Tony Gourmet... Cadê? Aí eu vou pegar a carta e vou deixar em separado... Isso aqui não é... Claro que vai ser tudo em segredo... É isso... Você vai eliminando, né? Você vai eliminando até ficar... Apenas o que... Provavelmente é, né? É... Nossa investigação a gente faz sempre em segredo... Né? E daí... A hora que você achar... Que você sabe... Né? Você vai falar... Eu quero fazer a acusação... Né? Né? E... Qual? Eu falei isso... Tony Gourmet... Com veneno no cemitério... Eu vou fazer uma acusação aqui... Eu acho que foi... A Dona Violeta com veneno no cemitério... Vamos ver se eu tenho sorte... Se eu for fazer a acusação... A gente faz a acusação quando a gente tem certeza... Eu acho que você se deu mal, né? Mas... Tudo bem... Se a gente faz a acusação... A gente olha... Só a gente que olha... Né? Eu só acertei o local só... Mas se eu tiver errado... Eu guardo... Coloco aqui de volta... E eu tô fora... Sim... Eu vou pegar as minhas cartas de... 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 As minhas cartas coloridas que eu tenho... E vou distribuir... Para os outros jogadores... E eu tô fora desse rodado... Né? E assim vai sucessivamente... Até alguém descobrir, né? Até alguém descobrir... E é isso... Né? É extremamente simples... Sim... Então, ó... Como é que eu faço pra ler antes o jogo? Olha, cara... Eu acho que você tem que ter... Um senso de... Como que se diz? De... Investigação, né? É... Você vai ter que ver o que que tá rolando aí com os observadores, né? Tentar supor alguma coisa, né? É, então... Você precisa ter um senso de observação bastante grande, né? É... Porque assim... É... Como é que... Pelo menos... Como é que eu faço, né? Eu tenho lá... Eu vou pegar lá as minhas cartas... De investigação... E as que eu já vi, né? As cartas coloridas que eu já tenho... Que eu já vi do outros jogadores... São as cartas do... Não é... Eu tenho certeza que não é... Sim... Daí eu faço mais duas pilhas... A pilha do... Eu não sei... E a pilha do talvez... Qual que é a pilha do talvez? A pilha do talvez... É a pilha em que os outros jogadores fazem a... Os... As... Os palpites... Né? Porque assim... Um jogador que é esperto... Ele nunca vai ficar o tempo todo lá... Dando palpite de... 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 De cartas que eles não têm, né? Eles vão tentar jogar lá, por exemplo... Eu tenho a senhorita rosa... Mas eu não tenho a espingarda... E também não tenho... A floricultura... Então... Só pra disfarçar... Eu vou falar lá... Senhorita rosa... Com a espingarda na floricultura... Sim... Né? E daí... Alguém me mostra, né? A carta... Mas ninguém sabe qual que é a carta que eu tenho... Né? Então... Isso... Isso atrapalha a investigação dos outros... Então eu vou... Nas pilhas do talvez... Né? Eu vou jogar lá... As cartas que os outros jogadores... Fizeram palpite... Né? E eu vou deixar aqui mais ou menos no meio... E daí... A pilha do não sei... A pilha do não sei... É a pilha que eu vou fazer os palpites... Né? Daí eu vou jogando... A pilha do não sei... Pra pilha do não sei... Tenho certeza que não é? Sim... Né? E daí... Assim... Eu... Eu acho que vale a pena você se arriscar um pouquinho... Né? Nesse jogo... Porque uma coisa que eu reparei... Que se você demora muito, né? Alguém vai descobrir primeiro... Alguém vai descobrir primeiro... Né? Então... É... Você dar lá o palpite... Não é muito difícil de errar, né? Pode acontecer de você errar, né? Mas não é muito difícil de errar... Mas eu gosto de arriscar um pouco... Né? E é isso... Talvez também... Aguardar umas... Dependendo do número de jogadores... Se for 3, 4... Aguardar umas... 3... 3... Com o máximo 4 rodadas... É... E assim... É... Tá no começo do jogo... Algum jogador engraçadinho... Vai lá e faz o palpite de 3 cartas que eles não tem... Sim... Né? Aí ele fica... Puxa vida... Será que é isso? Né? O próximo... O próximo turno... Ah... Eu quero fazer a acusação... Daí vai lá e vê... Tá tudo errado, né? Toda carta que ele tinha, né? Então não caia nessa, né? Se tiver no começo do jogo e... E a pessoa... Der um palpite que ninguém tem carta, né? Então você fica meio suspeito... É... Cuidado os blefes também, né? Tem uns engraçadinhos que fazem os blefes aí... Ó... Acho que é aquele ali, hein? É... Aí ele fica ali na investigação e fica ali... Metendo palpite ali no mesmo cara... Pra tentar... Né? Dar uma desvinculada aí no negócio... Então... Você acha que essa não é nem paciente... Fazer uma investigação de assassinato? Que eu me sigo? É... Mais ou menos... Né? Não dá pra quebrar o galho... É, mas... Isso é melhor do que o CSI? Hum... Acho que não, né? Os caras acham uma mosca lá da África... Lá no negócio, cara... Aqui não tem nada disso... Às vezes vê... Eles vêem um negócio numa câmera lá... Daí... Olha só, ó... Dá um zoom... Dá um zoom naquele parafuso ali... Aquele parafuso ali foi feito... Em tal... Em tal loja... Vamos lá naquela loja... Vamos descobrir o crime... Ou eles acham sangue no meio da... Embaixo da fechadura... Ou na fechadura... Ou... Ou...